Aí rapaziada, antes da gente ir lá pro posto, paramos aqui na Low Family, vindo ver aqui a Saverona Braba Tamo aqui, reuniãozinha conversando, já já a gente vai partir pro posto Tem bastante projeto da hora aqui nessa garagem, mano Olha só, olha o projetinho dessa Savera Olha aí, bonito demais, hein mano Tio D também nos projetos, sempre surpreende a gente, mano Vou mostrar aqui atrás Bem feitinho, top demais, hein mano, qualidade, acabamento bem top também E aqui é a Saverinha do... Tio Gordinho Tio Pança Eu vou filmar essa Savera um dia pra vocês, rapaziada Vambora, é susto É nóis então, ó Trabalhinho que ele fez aqui também, bem da hora, ó Chama aqui Vou mostrar ali dentro o painel de moto Vamos mostrar, vamos mostrar Ó, seca só o painel de moto do homem Bonito, hein mano Então é isso aí, rapaziada Tamo trocando uma ideia aqui, já a gente vai pro posto Vai pro posto, gordão É? Vai pro posto, mano Tô com seis Vocês é meu guia Vai acabar com tudo Vocês é meu guia Partiu então, bora pro posto, rapaziada Bora Pô, rapaziada Saiu um lado do Tio Bé E agora tamo indo lá no posto, mano Rapaziada, já tá lá no posto Não sei como é que tá Se tem bastante gente ou não Quer chegar daquele jeito ou não? Bora chegar truvando, né? Chegar truvando? Truvando Truvando e depois não é baixo Só pra ele ver que não é baixo Ligar os LED tudo aí É, nó vai ligar os LED Olha aí, ó Olha lá Tem som Já tá chegando? Vamos ligar, então Cadê? Quem descarte os botões? Não tá achando? Não, não, não Tá, ó, achei Achei, mano Achar uma da depoche aqui, mano Achar uma da depoche, ó Não importa, né? Olha a cozinha Achei, vou esquecer O cara tá lá O cara tá lá Vou trovar O cara tá lá Sava Limistron Bosh, 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 Bosh 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 Bosh, 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 Bosh Bosh, 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 Bosh Rapaziada, já é o segundo vídeo dela aqui no canal Eu vou falar pra vocês, mano Tô apaixonado Deixa comigo Vai ter que montar, vai ter que montar Vai ter que levar pra Brasília Amanhã eu tô indo comprar outro saveiro, velho Vou ter que comprar outro saveiro amanhã Porque daquele jeitão Vou ter que montar desse Mano, não vai ter jeito não Apaixonei Eu sou apaixonado em saveiro Esse aqui, rapaziada Às vezes vocês podem falar Ah, mano, tá no curto Mas vocês tem que ver isso aqui tocando A hora que vocês verem tocando Vai mudar totalmente a opinião de vocês Ó, rapaziada Tem um Civic Manco aqui Tem uma Ferrari Civic Manco? Não O cara fica bravo Falar que a Manco fica bravo Eu devo pro coração isso aí Devo pro coração Vamos gravar esse carro amanhã, não vai? Bora, mano Tá aí, ó Trouxe palondrinha pra gravar Já demorou Vambora Tiozinho Acabamos com tudo Mano Acabaram mesmo, viu? Se chegaram aqui, ó Juro pra você Não sei como tá esse vídeo seu Você que gravou isso Ô, mas você chegou aqui Acabando com tudo Tremei no carro Mano, eu achei que ia cair Já caiu o tempo Tô zoando, mano O cara do posto já chegou Tu que é o dono do carro? Você é só Ele falou Não é pra ligar o som Já levei um sapo já Juro É que por vídeo não tá pra ter noção Não dá pra ter noção Nem menos da metade Não dá pra ter noção Mas chegou acabando com tudo Acabando com tudo, filho Achei que ia cair, viu? Cê é louco É disso que não é gosto Mano, eu vou ter que comprar Um no amanhã, viado Pelo amor de Deus Que cachorro saveiro bom amanhã Cabe no guicho? Não cabe, mas nós vai voltar Nós levamos Então demorou Então demorou Dia 4 Dia 4, vocês vão Mas aí vai ficar 4, 5, 6 Lá pro dia 8, 7, sei lá Cês vão voltar, hein? O guicho vai trazer a saveira Aí já Nossa Tô até vendo Eu vou acabar com tudo Você vai ver Não vai sobrar um alarme Na hora que a do Léo chegar Aí você vai ficar na estiga Vou, vou ficar, mano Já quer comprar um carro montado Eu perguntei pra ele Se tinha algo pra vender? Não tem um montado lá não Pra me levar? É mais fácil, né? Mais fácil, tá pronto Leva tempo, né? Uma 250 Uma saveira, sei lá Quanto tempo demora pra montar um? 30 dias úteis 30 dias É rápido É rápido Não é igual montar um motor Que demora um ano Se juntar essa fileira Rapaz, dá pra comprar 5 postos desses Ah tá Só se for eles Não, não, não Aqui, ó Aqui, ó E aí, pai? Como é que tá? Meu amigo, você chegou ali A menina, do jeito que tá sentada aí Se tu ligar o som ali Que nem da bola Falei 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 É, mano Os caras ligaram o som ali pra lá então Bem, a menina Não 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 Pode dizer que vai pra Campinas Peraí, vou ligar no volume 15 Então Pum Pum Bota o som aí Peraí Então, mano Faz o seguinte Liga o som E bota a suspensão Aí, pum Acabou com tudo Aí, pô Aí, pô Aí, pô Aí, pô Aí, pô Você tá controlando esse? Dá hora, não para Não tá, mano Não, mas essa mulher, né? Vai prolar o SUV É, pô É, pô Vai, vai E é o freio de mão do carro, piada Você nem se levantar ali O bagulho vai bater lá A suspensão, o freio não segura não Só segura na hora que é mais É, é Me deu pra falar Segura Não segura É o peso do cara Mas ele tá atuando E ali, bebê E ali Faz lá, mãe Ali é lá Tem que dar uma volta em dia, hein, pai Tá, tem que dar uma volta Bora lá Você é louco Vai esse aqui, mano Vai curtir pra caramba, mano Nossa Vai chegando o escape dela Semana que vem Semana que vem chegar o escape? Vai chegar o escape, mano Vai fazer barulhão Barulhão, barulhão Porque esse carro é turbo, né Tipo assim Esse carro tudo não faz tanto barulho de escape Mas esse vai ficar top, mano Esse tem Aí eu tô vendo uma rodona top pra ela O quê? Você vai trocar de roda? Mano, eu vou botar uma roda doidona Tá ligado? Mano, eu vou fazer um projetão Fiz ali o Black Piano Pintei ali o cavalinho Ah, sim Aqui, ó Nossa Tô da hora, hein, mano Fora isso, mano Não tem o que eu quero fazer não, velho Não tem o que eu quero fazer Não tem o que eu quero fazer, mano O carro já Tá ligado? Nossa, você tá falando de colocar roda já É, o máximo é uma roda Uma roda Por exemplo, tem muito Dá pra colocar as acessórias em carbono, tá ligado? Sim, sim A saia lateral e tal Só que aqui no Brasil não rola, mano Não rola Essas ruas aqui não rolam Quebra-mola Esse caramba não vira É, não vale a pena, tá ligado Pô, vinte e dois, hein Pai, eu até tirei foco Olha assim Não, não vamos mostrar, não Eu vou te mostrar Vou mostrar só pra galera aí do teu canal Vou te mostrar porque Eu quero fumar esse carro depois de pronto Eu vou Vou fumar depois de pronto Tu vai gostar, pai Nossa Olha aqui, ó Deixa eu mostrar, paisão, a roda Vamos ver, vamos ver Cadê? Cê é louco? Tô irei lá, né, vai Só vamos mostrar Só pra vocês cozinham Nem pro pessoal do meu canal mostrei Mano, no céu Olha isso aqui, rapaziada Não, eu vi cê andando na rua Na verdade era você, né? Era ele, aí cê achou que era ele Era uma coisa, é Uma chuva do caralho, nossa Mano, esse carro dá medo, velho Dá medo Eu quase rodei com ele ali, mano Cê pisa 670 cavalos Estação traseira Imagina Mano Tá Que isso Mano, eu já andei com uma Lamborghini lá Lá em... Quando cê viajou, né? Lá em Dubai, lá A sua era a SVJ? Não, a minha era a SV SV? É Eu andei com a SVJ lá Top demais Mas mano, o Ferrari Deixa eu lembrar, mano Eu acho que Ferrari nunca... Nunca... Você já andou de Ferrari? Nunca dou? Não Pô, eu já andei com a Califórnia Califórnia Com a Califórnia Lá em... Lá em... Onde foi? No Beto Carreiro, lá onde que é Ah, sei lá em... Esqueci o nome do outro Esqueci na cidade, esqueci, esqueci Mas tava limitado, acho que tava limitado aquele carro lá É, eles limitam Eles limitam Vou te levar um dia pra dar uma volta e eu te roubar Olha que bagulho louco Não, demorou então, promessa é dívida, hein? Vou te levar Promessa é dívida Demorou então Vou deixar, quando botar o escape, te ligar Aí tu vai ver o que que eu ganhei Pô, rpzinho, que eu também tô... Ah, tu também jogou rp, pô? Pô, tô... Todo dia, tô viciado no barulho Mano, aquilo é muito bom, fala aí É bom demais Mano, é bom demais Você vai pegando o jeito, você vai... Vai pegando o jeito, mano Nossa Bora fazer junto, é da hora, mano Bora, então Anima, anima, vai Chama nós depois, lá que a gente vai aí Chama, rapazão Vamos vir, mano, é nóis Tamo juntão, mano Valeu Então chegamos causando tudo no post Tipo, pô, tu chegou, né? Botando um barulhão aí Rodando no caralho Você é louco Essa era a intenção Chegar acabando com tu É, paizão É isso aí Tu botou até... Eu vi que tu botou até... Botou água em cima, né? É, coloquei Colocou com tu, tu Falei, caralho, mano Então é isso aí, rapaziada Vamos deixando esse vídeo por aqui Toda quinta-feira tem esse encontrinho aqui, né, mano? Toda quinta que tem? Toda quinta que tem, é Vamos ver se eu começo a gostar aqui Filmar alguma coisa aqui pra vocês Demorou? Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui aí